Fala família! Beleza? Cine estamos aqui com vocês, continuando com a nossa série de Drug Direction Simulator 2, muito obrigado a todos que estão acompanhando, valeu mesmo de coração, obrigado pelos comentários, pelos likes, é nóis! E... aquele jeito, vamo que vamo! Eu não lembro o que eu tava fazendo aqui, mas nós vamos descobrir. Está chovendo, vamo ver como estão as nossas plantinhas aqui, 2 de 2, 1 de 2, precisamos de fertilizante, vamos atrás de fertilizante, só que essa chuva aí também é embaçado. Nós começamos a vender sativa aqui na área da... na área da Bahia dos Eslavos, né? Temos 727 gramas de sativa aqui no esconderijo, 305 de anfetamina 609 de indica. Beleza? Eu preciso então de fertilizante, só que eu acho que aqui não vai ter mais, a gente já comprou, e eu acho que aqui na loja de construção também não vai ter mais. Eu precisava de um mercadinho, talvez aqui, hein? Tem que começar a arrumar outros lugares que vendem fertilizante. Minimercado aqui é meio... meio longe, mas é uma opção também. Mas nós precisamos de... fertilizante. Estou esperando vir cliente novo... aqui, né? Aqui a gente... a gente botou um personagem aqui... quer saber? Eu acho que eu vou atrás de fertilizante. E... enquanto isso... os clientes vão aparecendo aqui. A gente entregou faz pouco tempo, né? O canal... o... indica pra... Kira. Então vai... acho que demorar um tempinho aí até aparecer... um cliente. Temos 637 mil de grana pra receber. Isso aí vai aumentar porque a gente começou a fazer as vendas aqui, certo? Estamos vendendo metanfetamina, anfetamina e maconha na selva. Em Calirron nós estamos vendendo maconha e anfetamina. E aqui nessa área, basicamente geral, estamos vendendo também maconha e anfetamina. Mais pra frente eu quero começar a vender metanfetamina também aqui em Calirron. Mas isso a gente vai precisar aumentar também os nossos funcionários. Vamos atrás então de... fertilizante. Eu vou passar aqui e aqui. Não vai ter, mas... a gente dá uma passada molhada. E a gente vai vir no mercado aqui pra poder comprar fertilizante. Certo? Certo. Então partiu. Vamos lá. Aquele jeito, galera, já deixa o like aí no vídeo pra dar aquela força, pra não esquecer. Deixa um comentário também. Chuva pesada, hein? Deixa um comentáriozinho bacana também. Pra dar um up. Já sabe. Puxa uma cadeira. Senta no chão. Relaxa. E vamos que vamos. Continuar com as nossas empreitadas aqui. Quanto de dinheiro temos no bolso? Cento e cinquenta e cinco. Cento e cinquenta e cinco mil. No banco eu não lembro quanto que a gente tem, mas... Temos uma grana razoável porque a gente depositou... Não faz muito tempo. Estamos de boa. Vamos dar uma passada então aqui no... Na loja do mecânico. Nossa, tem um barril aqui. Eu nem tinha visto ele. Caraca, essa chuva é muito... Muito ruim. É, não tem fertilizante. Eu quero aumentar o nível aqui com ele também porque... Né? A gente liberar outras coisas. Que a gente possa comprar quantidades maiores. Na passada do mercadinho ali também. No mercadinho provavelmente... Não vai ter nada. Que a gente já comprou. Mas... Vai que... Level um com ele também. Ele não tem muita coisa. Ele tem só pacote de refrigerante. E etanol. Vamos lá no mercado então aqui da... Paraíso. Península Paraíso. A gente também dá uma passadinha na farm. Comprar massa. Comprar... Algumas coisas. Vamos ver o que a gente pode comprar. Nosso foco ali é... Fertilizante. Aqui sobrar de dinheiro a gente compra... De outro material. É... Tá, ele tem de 5kg. Isso é bom. 26 mil. 29 uns quebrados. Acetona, etanol, metanol e amônia. Tá. Beleza. Sobrou 125 mil. Vamos passar ali na farmácia. Vamos ver o que temos de bom. Efedrina... É 12 mil. Só a efedrina que ela vende. 121 mil. Caraca, vou ficar quase zerado de grana, hein. Ai, meu dedo escorregou. Ó, lástima. Nível 2 máximo. Podemos comprar mais efedrina nela. Amônia de 5 litros. Acetona de 5 litros. Fenil. Agora ela vende fenil. Ou ela já vendia? Agora eu não lembro. R$34.000. Eita. R$11.000. R$4.600. Nossa, só dá para levar um vidrinho. Para esse dinheiro aqui. Melhor nem levar. Deixa quieto. R$4.300. Não dá para levar nenhum. Tá bom. Deixa assim. Vamos salvar essa grana aqui. Hehehe. Ai ai. Estou dando risada, mas é de nervoso. Vamos embora. Pelo menos liberamos fenil e efedrina. Pegamos o efedrina. Tá ruim, mas tá bom. Tudo no seu tempo. Pegamos o fertilizante, que era o foco. Não tá valendo. Aparentemente nenhum cliente novo. Assim que a gente chegar, a gente já tenta dar uma olhada ali para ver se é isso mesmo. Que tal. Tem que ver se é isso mesmo. Tem que ver se é isso mesmo. Tem que ter uma olhada aqui no lado... É birra aí. Muito obrigado. Tem muita chuva nesse jogo, é muito barulhenta. Alô desenvolvedores, coloca um botão para diminuir o som da chuva ou tirar a chuva do jogo. É muito barulhenta. Clientes. Cadê? 1 de 2, 2 de 2, 2 de 2, 2 de 2, 2 de 2. Só esse aqui que tinha 1 de 2, é... tá bom. Não tem o... beleza, não tem. Não tem mais nenhum potinho para colocar ali, aqui também não temos nenhuma semente. Vamos deixar assim. Ah, rapaz, tá difícil, hein? Tá difícil. Tá bom. Tira um seu. O cara trabalhar, né? E tira um seu. Pronto. Tem que mostrar serviço. Não é não? E vamos embora. Vamos para a selva. Selva. Aposto a quanto que eu vou chegar lá vai aparecer um pedido. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. 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 Eita. Aqui também tem. Nossa senhora. Tá cheio de bandido aqui. Tá cheio de criminoso. De mau elemento. Efedrina temos 125g. Só temos 2kg. Vamos dar aquela. Upada nas coisas aqui. Na produção. Composto de efedrina. Composto de metanfetamina. Precisamos de ácido iodídrico. Vamos ver se o cara tem ali na. Eu não tenho dinheiro né. Vamos ver se o cara tem ali na. Vamos vender essas garrafas. Vamos ver. Sabe o que é da hora? Você troca a roupa do personagem. Você olha para baixo. Ela troca mesmo né. Não é só um. Uma questão aqui do. Do painel né. A roupa que você coloca aqui. É a que ele. Coloca. Na aparência mesmo né. Vamos vender. Vamos vender as garrafinhas. Vai dar pouquinho. 2.000 de grana. 6.000. Não vai dar para comprar muita coisa. Fertilizante. Fertilizante. Dali é para. Pegar esse fertilizante. E levar para. Para o outro esconderijo. Lá hein. Vamos no. O cara que vende ácido iodídrico. Vem. Vai pegar ácido. Com ele. Faz tempo que não spawnam um cutelo nessas mesas aqui, se você acha que dá pra abrir? Não. Faz tempo que não spawnam um badulak ali, hein? Ah, ele tem os ventiladores aqui, peraí, 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 eu tenho 6 mil, preciso comprar ácido, ele não compra esses facão, né? Esses facão até agora eu não achei alguém que compre, não olhei nas lojas lá do oeste, mas ele não tem. Sabe, eu vou comprar os ventiladores desse cara aqui, porque também aumenta um pouquinho o nível com ele. Cadê? Aproveitar que ele tem, eu tenho dinheiro, tá 4 e 500, vai dar. Play, pronto. Aí. Eu aumentei um pouquinho, eu precisava comprar um cartão desse aqui também, mas pra frente vai precisar. A chuva pelo menos parou, agora tá saindo um solzinho bacana. 8 e 24, nada ainda de pedidos lá na vaia dos eslavos com a Kira. Ai, meu joelho. Eu já vou indo pra coletar o dinheiro lá na cabana, fazer o caminho inverso dessa vez. Eu vou fazer o caminho inverso, tem um bandido ali na entrada. 920 mil pra gente poder coletar. 929 mil, quase batendo, quase batemos um milhão. Será que até 9 horas a gente bate um milhão? 933, o que eu vim fazer aqui? Precisava de gasolina pro carro também. Na verdade eu vim aqui pra pegar meu barquinho que tá ali, né? 953 mil. Caraca, quase. Vai bater 9 horas. 966 mil. Nossa, eu dei de frente pros caras. Tava virando a esquininha ali, hein? 966 mil. Eu tenho certeza que no próximo dia a gente bate um milhão, porque não entrou clientes novos na baia dos eslavos. Eu tenho certeza que na próxima a gente bate um milhão. Amém. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Fazer a manutençãozinha básica de todo dia, coletar o dinheiro, comprar os produtos Que a gente precisa Eu não lembro se eu preciso comprar fertilizante pra cá Eu acho que não, mas 11 mil, não vamos ter dinheiro Não vamos ter dinheiro nem pra um, na verdade, se você for ver Custa 1.400, eu tenho... É, só dá pra comprar um Mas acho que eu não preciso de fertilizante aqui não Ainda não voltaram com o esquema de... Temos 1.960, eu vou precisar Vou precisar de fertilizante Bom, que a gente já vem pegar o dinheiro aqui, ó 340 de grana Vamos lá pegar... Opa, peraí Temos umas... Umas maconhinhas aqui sobrando Certo Aqui tem todos os ventiladores, né Vamos então lá pegar fertilizante Depois eu vou passar lá no... No Marcos, pegar fenil Vamos pegar, agora temos dinheiro O cara não faz fiado Podia fazer fiado, né Que já me conhece Podia fazer fiado Fala, ó Eu vou levar daqui a pouco eu passo aí pra pagar 3 de 3 Ah, preciso primeiro eu dropar aqui, né Pronto Pronto Próxima vez que vier não posso esquecer de comprar mais Aí, pronto Certo? Certo Ah... Pegamos dinheiro Vamos lá Pegar fenil com o Marcos Aí eu volto pro apartamento em Calerron Passo a manutençãozinha ali Vou pra selva Passo a manutenção Vou pra Bahia dos Islados E assim é a nossa vida No crime organizado No crime desorganizado Se tivesse um porto aqui, ó Pra atracar, né Seria perfeito Mas... Como nada no jogo é perfeito Temido 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 Tô B Egito 652 mil ainda para coletar. . 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 Agora é só seis horas da manhã. Vamos voltar então para a selva. Depois eu vou passar na Baía dos Slavos e ver se tem cliente para alincar. Eu acho que estou achando estranho fazer a venda lá e não ter cliente, aparecer cliente novo. A galera já ter passado aqui e já imparava o barquinho aqui, isso. Tá bom, a gente vai ter que ir na Baía dos Slavos mesmo então. Tchau. Vou precisar de fertilizante, não vou não. Eu já tô pra pegar esses fertilizantes aqui já faz tempo já. Tudo faltando fertilizante. 37 mil de grana com fertilizante. Também na porta de casa. O pior que fertilizante já tem ali já, hein. 36 quilos de fertilizante agora também. Quer fertilizante? Toma fertilizante. Quer fertilizante? Toma fertilizante. Tirar esse aqui. Ah não, esse aqui não dá. Tem que ser. Eu não tenho semente... É... De planta fêmea. Nossa. Pensa numa produção de semente agora, velho. Pensa num bagulho que vai entupir. De semente agora. Nossa senhora. Não quero nem ver, mano. Não quero nem ver. Vou fazer 48 aqui. Vou fazer o máximo. Vai vir semente até... Vai sair pelo nariz. Vai precisar colocar uns... Um secador novo aqui, hein. Não. Deu... Cobrou 5 espaços ainda. Nossa. Foi pouco, hein. Eu não tento nem secador, então... Vou pegar o dinheiro aqui. Caiu a Holanda. 211 mil. Muito obrigado. Bom dia pra vocês. Vamos dar aquele save. E vamos ir pra floresta. Certo? Próximo... Próximo local. Próximo local. Pra selva. Depois a gente vai pro Bahia dos Slavos. Vai na Bahia dos Slavos. A gente... Ver o que vai fazer. Preciso comprar gasolina pro carro. Preciso ver quantos litros são. E voltar a comprar gasolina pro carro. Que o bicho bebe, quem é, não? Eu tenho que ver qual o consumo, né, de combustível dele. O que eu vou fazer? Pela dinheiro e dar aquela manutençãozinha, né? Saiz. O fenil nós temos 3 quilos ainda. Dá um tempo ainda. Fenil ainda dá um tempo. Composto de infedrina, composto de metavetamina. Precisamos de ácido iodídrico. Precisamos de ácido iodídrico. O que é o gasto pra fazer aqui? 10 gramas, 7 gramas. 10 gramas, 7 gramas. Tá, é a mesma coisa. Pensei que pelo... Pelo dinheiro aqui, antes que eu esqueça. 292 mil, eu achei que pelo equipamento ser diferente, poderia gastar um pouco mais ou um pouco menos. Mas não, é a mesma... Dá aquele save. Vamos passar no cara ali da... Os ácido pra ver se ele tem. Acho que não vai ter meia-noite e 20. Só no outro dia de manhã. Minha nossa. Tem mais ali, cara. Eu passei do lado. Nossa, só a galera que tem ali. Tem 3 mamulengos ali. Ele não vai ter fedrina, nem ácido iodídrico. Ele só vai ter mesmo... Ele só vai ter mesmo na parte da manhã. Para sair daqui, beleza. Spawnou outro. Então vamos para a Baía dos Eslavos. Vai precisar de ácido iodídrico. Basicamente só. O que está faltando. Basicamente. O cara vai falar aí. Ei, chefe, eu estou aqui. Eu sei que... Acredita, eu sei que você está aí. Pode acreditar nessa. O que gasta mais? Eu vou comprar um galão. Para abastecer esse barquinho. Para ficar fazendo isso. Ou pagar a balsa toda vez. Eu estou pensando em contratar outro funcionário. Para colocar lá na cabana. Um outro distribuidor. Para colocar outro cara para trabalhar lá na ilhazinha. Vou pegar aqui... Vou pegar aqui... Ventilador. Ventilador. Vai ficar faltando dois ventiladores, né? A gente não tem mais sementes. Aqui estão... Nossas plantinhas. Tudo ainda fazendo. Não tem nenhuma. Pronta. Vamos dar uma olhada aqui. Não tem clientes. Muito estranho isso. 248 mil. Esse aí está o dinheiro. Pá. Beleza. Muito estranho isso. De não ter clientes. Aqui. Temos... 800, 919 mil. De grana no bolso. Vamos no banco depositar uma grana. Eu deveria comprar, na verdade... Algumas coisas, né? Eu preciso de dois ventiladores. Preciso de... De material, né? De fenil. Vai ter que vir aqui na farmácia. E daria já... Para a gente começar a pensar nisso aqui, ó. Pegar esses esconderijos aqui. Para colocar. Já daria para pensar nisso aí. 350 mil. Esconderijo grande. Esconderijo pequeno. Então, se é exatamente onde eu tenho que colocar. Aqui eu terei que colocar... Em qualquer esconderijo ou a oeste. Eu não sei se aqui... Serviria. Ou até mesmo na selva. Oeste, para mim, seria nessa área. Eu não quero gastar também dinheiro à toa, né? E é um dinheiro pesado. E eu vou colocar só os... Os esconderijo grande. 350 mil. Eu acredito que seja o que vai dar mais dinheiro. Eu não sei. Mas eu não quero... Se bem que se eu comprar... Se eu comprar e colocar... A visibilidade aumenta em 5, hein? A visibilidade aumenta em 5 pontos aqui. A gente já tem uma visibilidade maior ou menos, hein? Eu teria que comprar mais persianas. Precisamos comprar mais persiana. Eu vou fazer isso. Vou botar de persiana. Eu vou comprar fenil e ir atrás de persiana. É isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Quem tem persiana para vender? A lojinha lá... Da península... Do lado da farmácia onde a gente vai comprar fenil, tem. Tem duas persianas a gente vai comprar. A da... Dos macumbeiros ali. Também tem quatro. E... Três lá na... Suinho do armário. Então a gente vai fazer isso. No próximo vídeo a gente vai atrás dessas persianas aí. Vai comprar material. Certo? É incrível não ter... Cliente para fazer ali. Não sei. Certo? Então é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado de mais esse episódio de Drag Dealer Simulator 2. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueçam aí de deixar aquele like bacana para dar aquela força. Deixa o comentário também. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau! 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 Obrigado.